um e é a menina sa nozona sa lisona lixona de tanque deno de onde danque sa lisona menina ta com mi cama oca Eu não uso a cama com a colheita. Pus a terra, terra. Eu uso a canguita mais sabe. Na cama com a terra. Eu não uso a cama com a terra. Pus a terra, terra. Mais sabe. Mais sabe, eu não uso a cama com a terra. Pus a terra, terra. Por que é que eu use a cama de marcas? Pus a cama com essa. Pus a cama com isso, pôr. Pus a cama com a cama. Pus a cama. Eu não uso a cama. Eu não uso a cama. Eu não uso a cama. Isso fica a cama. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É como os cantos que você não é negro, isso. Ela é ficha, mas ainda está... Isso aqui que você já... A senhora ainda ia usar, ainda não gostei. Vamos ver ela. Já, senhora, me demora, senhora, me demora, você está certa. Então, sei lá, depois não, então eu falo, ok? E até já, me também sempre para a senhora, né? Já, ok, menina. Menina, eu fico adreço. Eu fico adreço. E nós, continuação de botar. Tchau. Alô, aviso. Tudo bem, vamos com o bumbum aí, lá, já. Já, ok. Não, aí, você está livre. Já. Tchau, até já.